Eu acabei de falar com a Elisa. E daí? Daí que eu não gostei do que ela me falou. Tomás, a Elisa empucou com o negócio e agora não está querendo deixar eu explicar. Ela tem que entender. Eu quero falar com ela, mas ela não deixa. Ô, Gustavo, a Elisa estava chorando. Sinto mais. Eu tenho que explicar para ela. Ela vai entender. Entender o quê, milagro? Entender o cara? O que você vai inventar agora, cara? Hein? O que você vai inventar? Ela escutou o que você disse para ela. Que você só se casou com ela por causa do dinheiro. Eu disse mesmo. Agora, Tomás, ela tem que entender que depois de tudo isso... Entender o quê, cara? Tira as mãos de mim. É disso que eu tinha medo, sabia? É por isso que eu não confiava em você. Eu avisei você. Eu avisei para você não enganar a minha irmã. Eu avisei para você não fazer a Elisa sofrer. Tomás, eu não estou enganando ninguém. Eu amo a Elisa. É mentira sua! Ai! A coitada acreditou em você. Acreditou nos seus beijinhos. Acreditou nos seus abraços doces. Seu carnalha, seu cachorro! Seu cachorro! Gustavo dorme aqui, né? Gustavo dorme onde a Elisa dormia. É evidente, né? Você vê, o Anselmo não foi por falta de conselho. Quanto eu falei para esse rapaz. Cuidado com a Elisa. A Elisa não é flor que se cheira. Ela parece boazinha assim, mas no fundo é uma cobrinha venenosa. Tem um gênio desgraçado. Falei para ele. Rede a curta, pulso firme. Vocês acabam se entendendo. É. Aconteceu tudo isso e veio correndo aqui para casa. Veja só. Aumentou a despesa. Mais duas bocas para comer. E a coisa está preta, Anselmo. Tá bom, o Gustavo paga a estrada dele aqui. Não vamos discutir por causa disso. Ele vai pagar dele e a da Elisa também, né? A Elisa é sua filha, não é? Não imagina, Anselmo. Casou com ele. A partir do momento que casou, a despesa toda é do marido. Não tenho nada a ver. O pai da noiva não paga mais nada. Tá bom, então o Gustavo paga a estrada da Elisa aqui também. Não vamos agora discutir por causa dessa bobagem, Nonô. Não vamos agora. Ah! Tomás! 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 Tomás, para com isso! Para com isso! Para com isso! Para com isso! O que é isso, Anselmo? Vou deixar, eu vou ver. Estou quebrando tudo, Anselmo! Meu Deus! Chega! Para! Para com isso, canalha! Para com isso! Mas o que é que está acontecendo aqui, gente? Papai! Que briga foi essa? Papai, o que você está fazendo aqui? Seu nono, o senhor não pode descer! Parecia que estavam querendo derrubar a casa. O que é que está acontecendo aqui? Que putência, seu nono! Volta para o seu quarto, vai! Mas o que? Resolveram fazer uma luta livre aqui dentro de casa? O doutor Vinicius falou que o seu nono não pode sair do quarto! Ah, está vendo? Está vendo? Sobe, papai, sobe! Depois a gente conversa, sobe! Garanta que foi o Tomás que começou isso tudo! Porque quando ele não briga lá na rua, briga aqui dentro de casa! Quem deu o primeiro soco? Quem foi que começou isso aí? Mas não interessa quem começou, nono! Isso não interessa, papai! Eu aposto como foi o Tomás! Foi eu! Fui eu sim, seu nono! Sobe lá, pô! Pelo amor de Deus, vai lá! Você está machucado, Tomás! Vem cá, vem cá! Cuida de sobra! Ele não respeita nem a minha saúde! Papai, sobe! Não me respeita! Mata esse velho de uma vez! Mata o velho! Cuidado, nono!